Eis que vem o grande e terrível dia do Senhor Vigiai e orai para que esse dia não os pegue despercebido A vitória é daquele que tiver o seu nome escrito na lista dos desaparecidos Esta notícia vai sair nas primeiras páginas dos jornais As câmeras coloridas irão mostrar em toda parte e em todos os canais No Brasil e no exterior todos irão saber o que ia acontecer O maior fenômeno da terra dizendo que o povo desapareceu Eu quero meu nome escrito na lista dos desaparecidos Eu quero meu nome escrito nas páginas dos jornais Eu vou sumir de uma vez e no céu eu vou morar Os salvos vão desaparecer e não adianta ninguém procurar Atenção para este noticiário Acaba de acontecer o maior fenômeno de todos os tempos Em toda parte da terra Desapareceu muita gente A qualquer momento voltaremos com a lista dos desaparecidos Aguardem Ah, vamos embora Ah, a igreja vai embora Ah, vamos embora Vamos embora Ah, a igreja vai embora Ah, a igreja vai embora Não vamos ficar Vamos embora, Cristo vem nos buscar Por telefone de Washington, as últimas notícias com o nosso repórter especial A lista dos desaparecidos não para de crescer São muitos os pais que procuram seus filhos Filhos procurando por seus pais Pessoas procurando por parentes O desespero é geral Os governantes do mundo se reuniram Eu quero meu nome escrito Na lista dos desaparecidos Eu quero meu nome escrito Nas páginas dos jornais Eu vou sumir de uma vez E no céu eu vou morar Os salvos vão desaparecer E não adianta ninguém procurar Ah, ah 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 Obrigado.